Que angústia, né, Mike? Que desespero para essa família e para quem tentou socorrer essa criança de apenas um ano e quatro meses de vida. Quando a família notou que ela tinha desaparecido, ao procurá-la, estava, foi encontrada dentro dessa cisterna. Tentaram realizar os primeiros socorros, ela chegou a ser socorrida para um hospital local, mas infelizmente ela não resistiu à gravidade, né? Morreu afogada nessa cisterna. Inclusive o vídeo que repercute nas redes sociais bastante é de um aperto no coração para quem tentou ajudar essa menina, como eu disse, de apenas um ano e quatro meses. Ela se chama Ketely Rayane dos Santos Silva, estava brincando pelas informações que nós temos com os demais irmãos, estava em casa com a mãe e sumiu, criança, né? Foi brincar e infelizmente a tampa da cisterna estava aberta e ela infelizmente acabou caindo dentro dessa cisterna. Bom, a família, né, onde a gente conseguiu apurar, disse que só veio perceber uma hora depois que ela não estava ali entre os demais. Foi quando ela foi encontrada dentro da cisterna. Bom, a polícia civil emitiu uma nota, disse que abriu inquérito em relação a isso. Tem como morte a esclarecer porque uma perícia vai ser realizada no local, existe uma investigação para ser feita para de fato confirmar, né, a causa da morte da criança. Tem que existir essa investigação, né, para de fato ter uma conclusão sobre o caso. Bom, o corpinho da criança foi encaminhado para o IML de Caruaru, foi liberado e foi sepultado ontem mesmo em São Domingos, inclusive, que é o local onde a família mora e onde aconteceu esse trágico acidente. São Domingos, distrito de Brejo da Madre de Deus, aqui no Agreste. Lamentável, né, vale aí o alerta para as famílias ficarem atentas aos espaços que tem em casa e às crianças também, né, Mike? Eu volto com você no estúdio.